A atualidade espampa, oferecimento, se crede, venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora com a atualidade espampa desta sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017, ou seja, estamos a metade do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, falta um trimestre, é Natal, é Natal, Dingobel, Dingobel, Natal, 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 foi covardia tudo o que fizemos, é, foi assim que Joesley criticou tudo o que está sendo feito, tudo o que o Procurador-Geral da República, o senhor Janot fez, ele disse, depois de tudo o que fizemos, agora estão nos tratando desta maneira, é. E após a segunda denúncia, o que que aconteceu? O senhor presidente da República, Michel Temer, evitou a imprensa num evento acontecido no Rio de Janeiro, o que não era de se admirar, era esperado que isso acontecesse. Melhor ficar quieto. Falando em denúncia, recebi diversas denúncias do programa de ontem, mas estou aqui e vim saber se é verdade as diversas denúncias que recebi de ontem. Depende. Do comportamento de vocês neste programa? Ah, eles estavam um pouco agitados, os telespectadores, inclusive no Facebook, colocaram que poderia, podia ser a chuva, né? Porque a chuva é muito. A chuva deixa as pessoas um pouco algariadas. Exatamente, na sala de aula em especial. Na sala de aula. E diz que quando terminou o programa, tu dissesse assim, graças a Deus. Foi, foi. Ufa, passou. Foi, foi. Ele estava divertido. Agora, o Marni e o Chicão juntos, olha, ficavam num tititi, Magda. Mas ele, eu começo a falar, ele começa a rir. Não adianta. Mas o que que tu tava fazendo que ele ria tanto? Nada, eu falo, ele ri de tudo que eu falo. Você acha que foi covardia também que fizeram contigo? Eles descobriram onde é o botão. Ah, meu filho. Aí voltaram. O que vocês disseram de mim que os telespectadores não tiveram coragem? Ah, eu não tenho coragem de contar. Nada. Não que eu seja fofoqueiro. Todos bem respeitosos. Ah, eu só dizia assim, ó, a Magda volta amanhã, te convoro pra Magda volta amanhã. Aí teve uma hora que eu peguei assim, ó, parou, parou. Parou, 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 parou. Mas eu acho que ontem deve ter sido realmente muito difícil, né? Porque tinha muita coisa. Ah, tinha bastante assunto, isso é verdade. Bastante assunto. E vou te contar uma coisa, falar seriamente do jeito que tá essa bandalheira, não tá fácil, né? Tá bem. Pô, tu tá de carinha sapeca até hoje, né? É, sapeca. Hoje é sexta-feira, né? É, hoje é sexta-feira. Não tem coisinha? Não, não tem coisinha, né? Tem... Olha, falando isso do fim de semana. Como é que é? Tem o descanso do fim de semana. No final de semana tu descansa, é? Sim, bastante. Chiquão Tofani, estás lendo alguma coisa nova, Chiquão Tofani? Não, o Marles sabe que a minha origem é fiorentina e me deu de presente um livro que eu não tinha, que eu acho muito legal, um clássico, O Príncipe de Maquiavel, que conta os diálogos de Nicolau Maquiavel com o Príncipe, que naquela época, Florença, como todas as cidades italianas, eram principados. E eu vou ler, porque eu nunca... Eu li sempre O Príncipe em Drops, algumas frases, mas eu quero ler ele na íntegra, acho legal. E tu vai aproveitar esse livro, que é um Drops grande, né? É, mas é que fica lendo, assim, tipo, queria um dia aqui onde hoje, hoje eu não saí de casa porque estava chovendo, eu não gosto de sair de casa quando está chovendo, é muito difícil, as pessoas ficam muito intensas, é complicado a relação. E aí, poderia ter lido, né? Mas não li. Tá certo. Percebi agora. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, já que nós estamos falando do dia e tal, enfim, eu estive em Gramado, participando de um evento muito bonito, um evento grande, onde eu fui trabalhar, obviamente, né? Foi o encontro dos contabilistas, né? Uma convenção dos contabilistas aqui do Rio Grande do Sul. Na verdade, o evento era assim, era a 16ª Convenção Estadual, Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, tá? E a 11ª semana da Mulher Contabilista Nacional. Então, tinha mulheres de todo o Brasil, mas de todo mesmo. Tinha do Mato Grosso, tinha de Sergipe, tinha de São Paulo, tinha de todo o Brasil. E eu fui convidada a fazer a mediação de um talk show, onde estariam a Marta Medeiros e a Cláudia Tages. Duas mulheres de destaque nacional, são cronistas, a Marta é uma escritora, enfim, bastante conhecida. E tudo isso aconteceu lá no Serra Parque. Quero dizer a vocês que tinha uma sala, um auditório, auditório Spielberg, com um número muito grande de mulheres. Foi às 9 horas da manhã. Olha que eu estou acostumada a fazer eventos. E um evento às 9 horas da manhã, com a sala lotada, tá? A sala lotada, o evento tinha mais de 1.500 pessoas. Claro, não precisavam 1.500 mulheres, porque é entre homens e mulheres, enfim. Mas a sala estava lotada. 90%, 95% era de mulheres, ou mais, até tinham alguns homens. lotada, e foi realmente um encontro muito bacana, muito significativo. Marta Medeiros é assim, ó, adorada e muito admirada pelas mulheres, porque ela fala do seu cotidiano, que é o cotidiano das mulheres. As mulheres se identificam muito, as primeiras filas, assim, com as mulheres, com os livros dela na mão, aproveitar a oportunidade para pegar o seu autógrafo. Cláudia Taages, as duas hoje, tem vínculos com a Rede Globo, fazem coisas maravilhosas. Então, foi efetivamente um momento muito especial, muito bacana. O evento deles é um evento muito bonito. Quero dizer que a direção toda aqui do CRC do Rio Grande do Sul está de parabéns. fez um evento muito, 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 muito bonito, grande, com tudo assim, perfeito. Desde o momento em que eu fui contratada, até a hora em que eu retornei para a minha casa, foi tudo assim, perfeito, e foi com todas elas. Marta Medeiros e Cláudia Taages, adoradas pelas pessoas, pelas mulheres, e também respeitadas pelos homens que lá estavam. Tiveram uma participação, o jeito delas... Profissionalismo e disciplina. E disciplina, a carinha delas, assim, muito sinceras, não fizeram um PowerPoint, nada. Elas sentaram lá e fizeram um cenário bacaninha, assim, e nós conversamos durante uma hora e meia. Foi sensacional. E eu estava lá, eu era da casa, né? Enfim, vocês vão ter noção da quantidade de telespectadoras e telespectadores que nos assistem, que nos adoram, que mandaram abraços, mandaram beijos para todos vocês. Coisa boa. Especialmente para o Gustavo Vitorino, que o público feminino gosta muito do Gustavo Vitorino. E eu gravei um nome em especial de uma menina, de uma jovem, chama Daniele Schneider. Ela, fizeram, eu achei que eu estava, eu era chinelo lá. As pessoas adoram. Você era mais celebridade que a Marta Messina. Eu era muito, não era mais, mas, olha, eu não perdi para as gurias. Tanto quanto, né? Eu não perdi para as gurias, sabe? Não perdi para as gurias. Gente, olha só isso que a Magda está falando. A gente, de repente, quem está nos assistindo pode achar assim, ah, é arrogância. Não, não é. Mas é verdade. Foi legal. É verdade. É uma alegria a gente poder falar para as pessoas que a gente conhece o meu trabalho. Os eventos da Rede Pampa, por exemplo, que eu vou no interior, o comportamento é esse que a Magda está relatando. Foi muito bacana. As pessoas mandam abraço para a bancada. Olha, eu gosto de fulano, gosto de ciclano, gosto de tibetano. Manda beijo, aquilo que você falou, aquilo que ela falou, aquilo que não sei quem falou. É muito legal. E, inclusive, assim, algumas mulheres de outros lugares do Brasil, porque, claro, eu como mediadora, paro, aí, tá, eu entrei e as pessoas, aí, quando as gurias, a primeira coisa que eu disse, seguinte, levantei, eu digo, seguinte, vamos me aplaudir porque eu estou me sentindo um lixo. Aí, já ganhei metade da pateca, eu conheci meu jeitinho, né? Mas as pessoas adoraram, as pessoas de fora, eu disse, mas o que é que tu faz que tu não está na Globo, tu merecia estar na Globo, não sei o quê? E aí, foi muito bacana, um encontro muito legal, mas o que mais me deixou feliz, foi saber que aquelas pessoas que estavam ali, gostam muito de todos nós, mandaram beijos, abraços para todo mundo, fiz milhares de milhares, não, algumas dezenas. Um dia me chamaram na Globo. De fotos, é. Chamaram, é, para me continuar no lugar onde eu estava. Então, assim, beijos para todos, para todos, meninas, jovens nos assistem e na figura da Daniela Schneider, que é uma jovem bonita. Então, e aí tem o pessoal do CRC que, aí tem as jovens e tal, assim, ai, meu pai assistiu muito você, está bem, não importa, valeu também. Então, bem legal. Desculpa. Não, eu só queria dizer que hoje eu encontrei um cidadão, o cidadão está muito magro, assim, triste e tal, ele me perguntou onde é que o Gustavo Turino faz regime para engordar, que ele queria ficar bonito, assim, mais gordinho, mais rubicundo, sabe? Ele mais, mais agradável, mais gordinho. Tu é rubicundo? Eu já adoro essa palavra. Tu é rubicundo, Gustavo? Especialmente o nasal. A sorte de ver que eu comecei o programa, a sua gente está implicando com... Mas você é bonito. Ele está implicando com o meu processo de arredondamento, está implicando com o meu nariz, ele está implicando com as protuberâncias, daqui a pouco ele vai chegar... Eu vou dizer uma coisa, Gustavo Turino, quando a gente é indiferente a alguém... É pior, né? As pessoas nem dão bola. É verdade. É que ele está te percebendo, ele sabe que você está ganhando peso, que você está ficando rubicundo, entendeu? Mas ele diz que eu estou ganhando peso, estou ficando rubicundo, ele está dizendo, é, mas é fofoqueiro esse rapaz. É, e outra coisa, quando eu cheguei hoje aqui, eu encontrei com este bilhete aqui na nossa bancada. Coisa muito boa do nosso país. A esta bancada tão digna e tão sincera. Depois de tantas e tantas coisas complicadas em nosso país, peço que sejamos justos a esta justiça gratuita. Tive a sorte, o privilégio de encontrar uma equipe comandada pela honesta, digna da defensora pública, doutora Andréia do Espírito Santo. Jamais imaginei que encontraria pessoas desta competência. Parabéns, doutora Andréia do Espírito Santo. Obrigada por ser brasileira. A senhora doutora nos surpreende, sem contar a habilidade de todos. Muito grata. Ângela Poliano, ou Poliamo, porque está escrito à mão. Ela deixa um número de telefone. E aí ela diz para nós assim, parabéns a todos de sua bancada, que também é muito bem montada. Abraço a todos. É que ela deixou aqui, ó. Por favor, senhora Magda Beatriz e sua grande equipe, TV Pampa, por favor, que seja lido no seu exemplar programa. Então, está aí, Ângela, a sua manifestação, a sua forma de agradecimento, né? E elogiando a defensora pública. Então, fica aqui o pedido da nossa telespectadora. Então, acabou com a água dos dois copos já. O Chico agora todos os dias chega aqui e toma a água dele e da Carla. E o seu Marlon e Marcelos, gentilmente, cede para a Carla. Eu sou colorada, né? Temos muitos colorados na bancada, mas também temos muitos gremistas, mas mesmo como colorada, quero desejar parabéns para todos os gremistas, porque hoje comemoram 114 anos, né? Parabéns a toda essa galera aí que torce tanto e que continua sempre firme torcendo pelo seu time. Parabéns. Obrigada. A senhora é gremista? Eu sou colorada. Colorada. Eu comecei o discurso falando que eu sou colorada, Marni. Não, porque o senhor falou com muito entusiasmo. Tá ficando igual os outros que não prestam atenção do que o colega diz. Não, não tô prestando atenção. Na verdade, eu torço pelo êxito dos nossos conterrâneos, né? Os gremistas. Ah, é, tá bom. Eu fico feliz com todas as conquistas de todos os tipos. Um gaúcho mais. Amigo, doutor Vitorino. O que que eu fiz dessa coisa? Eu gosto, porque ele já sabe. Não fui eu. Me deixa quietinho aqui. Vem botão. Tenho admiração por ti. Pronto. Mas não gostei do que respondeu quando disse, ironicamente, que nunca teve interesse em ser funcionário público. Tudo bem, foi tua escolha e estás bem. Mas eu, fui funcionária pública e sempre trabalhei como se fosse em iniciativa privada. Recebo até hoje elogios. Não pode generalizar, amigo. E mais, o que tenho, mesmo modesto, foi fruto do suor do meu trabalho, ok? Beijos no coração. Atenciosamente, Alzira Levis Dugan. Tem uma má notícia pra ti, essa mensagem. A Carla já leu ontem. Ah, mas chegou agora. De madrugada, por isso. Mas ela mandou de novo. Ah, até que a dona Alzira não deve assistir o nosso programa na retriz. Ah, mas ela mandou agora de novo, desculpa. Don Alzira, eu não generalizei, dona Alzira. Desculpa. Eu fiz uma crítica específica e tópica. Quando eu digo, eu vou dizer pela milésima vez, até que todo mundo entenda. Enquanto eu ver uma pessoa como a senhora que não entendeu, eu vou repetir. A máquina pública brasileira, ela é paquidérmica, ela é inchada, ela é corrupta. A máquina pública brasileira hoje é o maior inimigo do cidadão brasileiro. Não tem nada a ver com o funcionário público, o concursado que fez o concurso, passou e trabalhou. Não tem nada a ver com isso. Eu falei a máquina, o todo. Entenda que eu estou falando de um contexto. A máquina pública brasileira, na minha opinião, é o maior inimigo do cidadão brasileiro hoje. Não é o funcionário público. Não é, não. O funcionário público, o professor que ganha mal, o policial que ganha mal, o médico que ganha mal, o enfermeiro, o atendente. Essas pessoas ganham mal. Ganham mal. São funcionários públicos. Essas pessoas não podem ser maltratadas e eu não estou reclamando delas. Eu estou reclamando é do custo da máquina pública. Ela é mal distribuída, os salários são mal distribuídos, os cargos são mal distribuídos. Então, olhe bem, eu não tenho nada contra o funcionário público. Agora, não me peça, por favor, para achar a máquina pública brasileira adequada, engraçadinha ou bonitinha. Eu não acho. Eu continuo achando que a máquina pública brasileira, ela é enorme. Ela é paquidérmica, ela é ineficiente, incompetente sobre todos os aspectos. E repito, isso não tem nada a ver com o funcionário público. Não tem nada a ver com o funcionário público, não tem nada a ver com isso. Ele trabalha, ele quer receber no final do mês, ponto. O nosso problema é falta de gestão. Gestores, políticos demagogos, políticos mentirosos, políticos corruptos. E eles que arrebentaram com a máquina pública brasileira. Agora, eu falar mal do funcionário público, eu falar mal do revólver. Revólver não dá tiro em ninguém. Quem puxa o gatilho é que dá o tiro. Quando eu falo da máquina pública brasileira, não estou falando dos funcionários públicos, eu dou funcionário público. Eu estou falando é do gestor que estufou o diário oficial, que fez demagogia, que empregou a sua família, que empregou cachorro, papagaio, amante, como o Chicão diz. Então, não confunda as coisas, não misture as coisas. Essa forma como se trata esse conteúdo. Mesma coisa inventar, dizer agora que eu sou contra os professores. Não, eu não sou contra os professores. Não sou contra os professores. Mas isso não impede que eu não identifique que o ensino brasileiro é medíocre. É medíocre. O ensino brasileiro é medíocre. A nossa colocação hoje nas Américas é medíocre. Estamos em último lugar ao lado do Suriname, no ranking da OEA. Aí vai querer dizer o que é, quer que eu elogie o ensino brasileiro, os professores brasileiros. Não, eles são os coitados, ganham mal, são massacrados. Agora, dá uma olhadinha na instituição de classe dos professores, o que eles querem. Estão brigando com o governador porque querem ser liberados para atividade sindical. Essa gente que hoje lidera a categoria não dá uma aula há anos. Ô, Vitoriano, recebe salário, recebe milhões. Eu não acho que os professores sejam coitados, não. Eu, sinceramente, você colocou mal aí. Não, 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 mas tem alguns que são. Tem alguns que dão aula em vila, são ameaçados. Mas não são coitados. Isso aí, são abnegados. Isso aí, você gosta, a pessoa gosta. Não, mas são pessoas que têm que ser tratadas como coitados porque são massacradas. O professor que dá uma aula numa vila e recebe no início do mês R$ 350,00, só Deus sabe quando é que ele vai receber o resto. Porra, esse cara merece atenção. Isso é pecha, pecha. Lembra de ontem da decisão de que os profissionais, os funcionários públicos... É, o desembargador do TJ aqui deu uma decisão... Foi caçada essa liminar ou não? É, mas assim, ó... A liminar dizia que as pessoas que não recebiam em dia... Poderiam não trabalhar enquanto não recebessem o seu salário. É, mas não, mas peraí. Eu fui ler a liminar. A notícia foi publicada incompleta. O que que disse? Eu até critiquei o desembargador aqui. Porque eu disse, olha, se isso aí for verdade, o desembargador se meteu onde não devia e vai provocar o caos. Mas não é bem assim. Do Tribunal de Justiça. É, o desembargador disse que até receber um salário mínimo, o mínimo, que é R$ 937,00, o cidadão tem o direito de faltar ao trabalho sem ser descansado. Até completar um salário mínimo. Se ele receber, a parcela, completar R$ 937,00 com o salário mínimo, aí tem que trabalhar. Aí passa a ser uma relação laboral que eles têm que se entender. Mas, disse o desembargador, até receber um salário mínimo, até o quinto dia útil, como manda a lei, coisa e tal, se ele faltar, é um direito que ele tem. Aí eu já começo a concordar com o desembargador. Exatamente. Exatamente. Porque aí ele até deu o exemplo dos R$ 350,00, que ninguém que recebe R$ 350,00 consegue, no mínimo... Pagar passagem. Exatamente. Não consegue pagar passagem para ele trabalhar. Não, não dá. Agora eu faço uma pergunta. Qual é o grau de responsabilidade do governador Sartori em não pagar os salários em dia do pessoal? Qual é a responsabilidade dele? Ele herdou toda essa parafernália, esse rebotalho administrativo que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, o segundo pior Estado da União, que nós só perdemos para o Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Todo mundo faz Sartori, sabe? Eu não estou defendendo Sartori, não tem nada, eu não sou procurador dele. O Tarso já entregou o Estado do quebrado. Pois então, em Tarsinho, saiu dando aumento, saiu estufando. Então, tem que botar o Tarso, o Tarso, o Tarso, o Tarso assumiu e estufou o Diário Oficial. Aí aumentou o preço do Detran, criou uma tal de carteira de motorista social, que é uma bobagem, uma papagaiada, sabe? E deu um tarifácio nas taxas do Detran. Aí estufou o Diário Oficial com a companheirada, coisa e tal, tá, tá, tá. Aí começou a dar aumento para fazer gracinha. Não tem, a máquina não aguentou. A máquina não aguentou. Agora, o que que Sartori deu de aumento? Nada? Não aguentou. O que que Sartori está gastando de extra? Deixa eu entrar nesse assunto de vocês, porque, assim, às vezes a gente acha que está esclarecido, que a pessoa já está satisfeita, mas a senhora Ionara Galina, ela é de Pelotas, e eu penso que é a primeira vez que ela se comunica conosco através do e-mail, então talvez eu repita algumas coisas que vocês estão falando, tá, mas eu não quero deixar de atender. Admiro a todos profundamente, não fosse assim não assistiria o programa, em especial concordo, identifico-me com as posturas e opiniões do Vitorino, mas há algo que lamento profundamente, que é saber que repudia a greve dos professores, dando a entender que esses deveriam seguir trabalhando como se nada de grave estivesse acontecendo. Acho que ele já falou bastante sobre isso. É sabido que Sartori não inaugurou a crise, que é onde estamos mergulhados, porém, quando se candidatou, certamente ele sabia que ia enfrentar sérios problemas. Como tu, meu caro Vitorino, podes apoiar, pois presumo que apoies com tua postura, um governador que em campanha teve cruel desrespeito e debochar dos professores, ela se refere à história do piso, quando ele fez aquela brincadeira de mau gosto, sem dúvida alguma, que me disse que tem piso, é, sentem piso no Tumelero. Se Sartori quisesse, de fato, recuperar o Estado, parcelaria principalmente o salário do judiciário, que ganha uma furtuna e não parcelar os míseros salários do funcionalismo, dos professores, trabalhadores de educação. Também cobraria os impostos sonegados das grandes empresas. E como queres que trabalhemos, Vitorino? Se temos que gastar com deslocamento de nossas casas, sem recebermos, como vamos pagar nossas contas, sustentar famílias, repensa tua postura, Vitorino. Ah, quer que diga tudo de novo? Pois é, não, Vitorino, eu estou só fazendo, bom, estou só pontuando o e-mail dela aqui, tá? Grande abraço a todos, Ionara Galina de Pelados. Eu acredito que o que falou Vitorino, o Marne, fica já respondido. Só não quis deixar de citá-la, porque às vezes as pessoas não se sentem respondidas. É, o Sartori só pode pagar o executivo, só pode pagar onde ele pode, ali o judiciário independente, tudo isso, não tem como, sabe, o Sartori cortar o judiciário. Olha o que a Tânia Gonçalves disse ontem no Facebook, e eu fiquei com isso na cabeça, e disse, não, hoje eu vou procurar a mensagem dela para ler para o Marne. O senhor Marne era tão tímido, tem um ditado que diz, as águas paradas são as mais profundas. O legítimo que bebe quieto. Ela foi gentil. Olha, não falando que bebe quieto, né? Se libertou. Dona Magda. Senhor, seu Marne, fale, enquanto eu me calo. Eu vivi numa situação, uma situação muito difícil ontem. A minha destra estava sentado aquele senhor ali, senhor Chicão Taufan. De óculos. E ali estava sentado o senhor Gustavo e Turino. Gustavo e Turino me olha, e esse aqui me olha. Eu começo a falar, os dois começam a rir, eu não tenho mais condição. Esse aí começa a falar do Butão e do Butão. O que que tu queres fazer? Tu queres ir embora? O que que tu queres? Ué, se eles me dispensaram. O Marne começou ontem... Olha, eu vou resumir para você em 10 segundos. Não, não. Se tu fizer isso, eu vou te dar um prêmio. O Marne tentou explicar ontem o que que era um transgênero não binário. Eu expliquei. É a mesma explicação daquela noite, que exatamente... Ele quis explicar. Não, o senhor Gustavo e Turino só tem uma maneira de brincar comigo. É o contrário do binário. É, pois foi que eu disse. Exatamente. Não binário é o transgênero, o contrário do binário. O binário foi a história do Fortunato. Não é nem mulher, nem homem. Eu até agora não entendi direito. O binário, né? Não, não soubeu. Eu continuo sem saber. Eu continuo sem saber. É um pouco confuso. Não, eu larguei. A nossa telespectadora Neuza Rocha diz, pessoas queridas, eu já sentia que esse programa tinha uma enorme audiência, mas agora tenho certeza disso. Mandei um e-mail contando sobre o canteiro em frente ao meu edifício, lembra? Ali atrás do Burbon Country, que decoramos com pedras. Claro que alguém do prédio que é contrário, quer que a gente dê, mas já posso ler no programa, Magda, choveram, olha, chove mensagem no programa do Paulo Sérgio Pinto, hein? Choveram mensagens para mim. Perguntavam se era eu que tinha enviado e querendo saber mais detalhes e se manifestando solidários conosco. Várias solicitações de amizade eu recebi, um apoio que eu nem esperava. Quero agradecer muito a vocês, isso prova que eu não estava enganada quando indicava o programa, dizendo ser o melhor que temos no Brasil. Muito obrigada, eu entendo que assim é que os meios de comunicação deveriam trabalhar. Para mim não foi pouco, foi muito obrigada, recebam todo o meu carinho. Um ótimo final de semana, estou indo cantar em Tramandaí, bem mais feliz. Ah, Vitorino, você que mora aqui na Zona Norte, passa aqui na frente para te ver ao vivo. Moro na rua tal, que depois eu vou te dizer, que eu não vou dizer o endereço da Neuza aqui para todo mundo, atrás do Bourbon Country. Vai lá olhar o canteiro da Neuza. Tá bom, dona Neuza, eu vou dar uma passadinha aí, se você só quiser que eu dê uma capinadinha, eu dou uma capinada. Não precisa capinar, é zen o canteiro dela, é com pedras e coisas, você não lembra? Zen? Zen, é zen, é zen compromisso. A gente só sabe que é muito, realmente a audiência é demais, lembram dos estacionamentos, ontem tu não estava, mas nós recebemos um e-mail da assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda Municipal, falando que eles sim, tem fiscalização em relação ao estacionamento, quem não dá nota fiscal, isso virou notícia ontem. Notícia em função que pautamos aqui na feira. Pautamos aqui na feira e eu quero dar uma outra notícia para vocês, nós estamos entre os finalistas, os semifinalistas do prêmio PES, ou a atualidade espampa. Olha aí! Ou a atualidade espampa está, eu vi recebido. E o senhor Vitorino está foco na hora? O Vitorino continua entre os cinco finalistas. E nós, hoje eu recebi do Júlio Ribeiro, lá estamos a atualidade espampa, está entre os finalistas, semifinalistas. Isso muda até o dia, tem que continuar, olha, vamos lá. Aliás, eu quero renovar o convite aqui, pelo menos três pessoas criaram páginas no Face lá para votar, vote no Vitorino. E eu estou pedindo exatamente que as pessoas, além de votar nesse colega de vocês, que também votem na atualidade espampa. Tá aí, dá para votar mais de uma vez? Não sei. Porque é com o CPF, né? Não sei porque é com o CPF, acho que é só uma. Eles dizem que não, mas tem tanta gente que... Ah, risco, risco. Vota, 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 vota. Vota, 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 vota. Tem os hackers aí que andam... É, vota, vota. Atenção, atenção, atenção. O nosso provocativo telespectador. Esperando o comentário da bancada sobre procuradores de justiça criminal, Alexandre Lipe e Silvio Monhoz. Visitaram a Queer Museu e concluíram que a exposição tinha o nítido propósito de erotizar o público-alvo, crianças e adolescentes, induzí-los a tolerar condutas, comorgias, ou ofenia e vilipêndio a símbolos religiosos. Carlos Pereira, de Porto Alegre. Bingo. A notícia, por favor, Carla Krieger. Ah, é essa mesmo. É essa mesmo, que a senhora acabou de direitar aqui. Nós temos. Eu agora não entendi. Nós temos. Não tinham ido dois promotores, mas que não encontraram? Sim, exatamente. Da infância e da adolescência. Agora são os promotores criminais. Criminais. Foram hoje lá. É. E disseram que viram toda a mostra, que poucas as imagens não conduzem a isso, né? É. E que encontraram também alguns materiais que as crianças levavam para a escola, os professores, enfim, materiais didáticos, que mostravam também essa conotação de cunho sexual e também zoofilia e pedofilia. E ainda disseram que as escolas é que determinavam a idade dos alunos que iam visitar a mostra e que nem sempre os pais tinham conhecimento do conteúdo. Que esses pais que se sentirem ofendidos e não tiveram conhecimento, que os filhos visitariam essa mostra e o conteúdo da mostra, que podem procurar a procuradoria, os procuradores, os promotores, a promotoria, perdão, e que podem entrar com uma ação que realmente tinha esse cunho, segundo esses dois promotores. Eu sempre disse que achava que não era para criança, que não era para criança e adolescente. Sempre falamos isso. Desde o início. Inclusive, um telespectador chamado Sérgio Severo me disse que foi no Museu Tal, que não era para eu ir, que lá eu poderia levar a minha filha. Como é que eu não conhecia? Eu não acho próprio, realmente. Eu acho que as crianças, elas têm que estar expostas a um outro tipo de conteúdo. É claro que no futuro, quando elas virarem adultos ou até antes, elas vão conhecer essa realidade, assim como todos nós conhecemos, mas realmente uma criança não precisa ficar exposta a esse tipo de coisa, ainda mais sem o conhecimento de pai e mãe, o que torna ainda o negócio mais sério. E aí vem toda aquela doutrinação que se fala e o Gustavo Vitorino já trouxe também todo o currículo do curador da mostra. O currículo, aliás, ele é um grande estudioso de artes, isso a gente não pode negar, mas ele realmente é partidário e é do pessoal. O pessoal, hoje ele é do pessoal, era antes do PC do B. Falando nisso, um grupo de 89 intelectuais, artistas, sei lá como é que chama isso, fez uma solenidade de filiação ao PT. Artistas aqui de Porto Alegre decidiram todos se filiar ao PT, coisa e tal, tatatá, tatatá. É interessante porque assim cai a máscara, né? Assim não fica aquele negócio de, ah, para defender a arte, defender a arte. Não, não estão defendendo a arte, estão defendendo a outra coisa. Tá, e nessa situação sim. É, ficou bem evidente. Em 89 fizeram uma solenidade de entrega, não sei o quê. Eu olhei os nomes ali, eu não sou ligado à arte aqui do Rio Grande do Sul, eu não vou dizer que é uma ninguémzada porque eu não conheço, talvez sejam até artistas interessantes que tenham trabalho, enfim, mas eu confesso que não conheço ninguém. Fizeram uma solenidade, enfim. É bom porque assim cai logo a máscara, né? Você fica sabendo que essa rapaziada quer dinheiro público, quer verba, quer... Falando em professores, falando em escola, uma telespectadora, por razões óbvias, eu quando vou ler o e-mail vocês vão entender, ela é da cidade de Santiago, ela diz assim, boa tarde, sempre assisto o programa, que é maravilhoso, admiro e aprendo com todos, mas hoje tem um questionamento para a bancada. Aqui na minha escola, eu e um grupo de professores queremos dar aula, mas a direção e outros professores impedem. Pode isso? O que fazer? É o que ela pergunta. Pois é, aí se a gente vai falar mal, reclamo que não gostam dos professores, tempo reclamo com os professores, isso aí é a sindicalização, é a ideologização, é PC do B, PSOL e PT tomaram conta do CPERGS, aí vai dar sempre nisso, porque eu não vejo esquerda avançar em benefício nenhum. Na bunduada, como eles fazem, greve, é greve, para tudo, greve, passeata e pateata, não, é negociação. Você vê, Magda, sindicato patronal fazendo arruaça? Não, você não vê. Aí reclamam da FIELGS, você vê a FIELGS fazendo passeata? Não. Você vê o sistema FECOMERCIO, alguém fazendo arruaça? Não. Não. Você vê sindicato da indústria petrolera do sul do estado? Não. Eles não fazem. E eu não sou cego. Nem eu não sou cego. Sindicato patronal, eles sentam, procuram as autoridades, levam as propostas, olha assim, nós precisamos aqui estabelecer, tá, 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 tá. Agora, acabaram com o imposto sindical, eles não estão dando a mínima, porque as empresas fazem questão de contribuir com os sindicatos patronais, porque eles defendem, defendem os seus associados e não os seus interesses. Agora, os sindicatos laborais viraram um negócio milionário para sindicalista que não quer trabalhar. E aí, dá no quê? O CPEGS. Há quantos anos o CPEGS faz essa bagunça? O que o CPEGS conseguiu de bom até hoje? Que os professores fossem os professores mais mal pagos do Brasil. Ah, a culpa é do governo do Estado, não é do CPEGS. Claro que é do CPEGS. O CPEGS tem que saber negociar também, não soube negociar com a esquerda, com a direita, com o centro, embaixo, em cima, não sabe negociar com ninguém, só sabe bater de frente. É, pois é. O Tarso Genro, que criou o salário mínimo nacional dos professores, o CPEGS sentou na frente dele para peitar o Tarso, o senhor criou o salário para pagar. Fizeram isso? Não. Não tem dinheiro para pagar. E ele não pagou e não deu em nada, ficou por isso mesmo. Então, sabe? Aí vão dizer, ah, está criticando, não estou criticando os professores. Eu estou criticando é o comando, a forma como os professores são conduzidos no Estado. Não vou avançar, sim. Dona Magda, eu tenho uma notícia que me deixou pasmo, uma notícia abrangente no mundo. O número de pessoas que passam fome no mundo. Ah, que isso é... 815 milhões de pessoas estão passando fome no mundo, foram agregados de um ano para outro, de 2015 para 2016, mais 38 milhões de pessoas, principalmente em África, na África, nos países africanos, que estão sendo devastados pelas guerras tribais e etc, etc. Então, enquanto alguns se preocupam em criar foguetes nucleares, em criar organismos internacionais, as pessoas estão passando fome no mundo. A África, que é um continente maravilhoso, continente onde se originou a vida nesse planeta, onde nós temos tantas coisas, especialmente aqui o Brasil, nós brasileiros, nós temos uma cultura afro impressionante no Brasil, quanto por cento da população brasileira de origem africana? É um negócio fantástico. Então, a África sofre por isso pelo abandono das grandes nações europeias que ficaram durante séculos se alimentando das riquezas daqueles países da África. E hoje a China, para que vocês saibam, está comprando grandes, enormes áreas de países africanos para fazer plantações de soja, para tirar minério e etc. E essas pessoas, eu vi algumas imagens hoje de crianças famélicas andando, na Somália, por exemplo, que é um país paupérrimo, no Sudão e etc. Eu fiquei impressionado. No botão tinha? No botão tinha? No botão não, tinha uma fotografia sua lá. E aí, o que eu vou dizer para vocês a respeito disso? E as pessoas estão preocupadas em roubar, como no nosso país, as pessoas passando fome aqui em Porto Alegre. Dona Magda, hoje eu vi uma cena na Borja de Medeiros, às nove da manhã, um senhor urinando na rua. Às nove horas da manhã, no centro de Porto Alegre, na Borja de Medeiros, ali do lado da banca fronteira do meu amigo Carlão. Mas o senhor é um morador de rua? Não, o cidadão que passou ali. Eu quero te dizer que ontem... Não, ontem, porque é mentira porque eu não estava em Porto Alegre. Não, antes de ontem, ao redor do meio-dia e quinze, meio-dia e vinte, eu desci a rua Garibaldi, em direção ao centro da cidade, e um senhor distinto, assim, todo grisalho de óculos, ele usava uma roupa da casa todas camuflada, assim, ele vinha subindo, assim, o lado direito, assim, tem um posto de gasolina bem na esquina, mas ele vinha subindo, aí de repente, eu estava parada na sinaleira, de repente ele parou, assim, na árvore, e ele não. Assim, como se ele tivesse em casa, tivesse entrado no banheiro e tivesse fechado a porta aberta. O senhor distinto. Desprendido. Completamente desprendido. 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 Como se isso fosse uma coisa normal, se tomarem um banheiro. Tentado ao pudor. Isso, assim, meio-dia, uma hora da tarde. É atentado ao pudor, não é? Se não é um atentado ao pudor, eu não merecia ter... Gente, o clipe é o menor dos problemas. A Jéssica não denunciou aqui que estão fazendo coisinha lá no meio da rua. Não, eu não denunciei, né? Eu não vi, mas falaram. Não, mas isso aí é tiro. E não é a Cidade Baixa. É. Mas o centro de Porto Alegre, as novas... Cidadão... O cidadão urinou dentro de um copo. E as pessoas estão... Eu não... Precente atenção, mas queria que eu prestasse atenção também no senhor aquele, que é isso. Fala, Sérgio, que eu estou... Melhor a nossa conversa. O que eu vou falar agora aqui, eu gostaria que os telespectadores que são professores gravassem isso... Opa! E colocassem isso como um príncipe de Maquiavel, que é uma obra de arte para quem estuda política. Eu sou professor. Me formei na PUC no final dos anos 70, início dos anos 80, e fiz uma pós-graduação de antropologia. Me chamava a atenção, na época, porque que nas aulas de professores, como me formei em História, tinha três homens e quarenta mulheres. Eu fui estudando aquilo e sempre as professoras chegando em carros, bacana, as professoras bem casadas. Por quê? Porque naquela época, e o CPEGS é uma... é originário daquela época, existe no DNA do professorista. Naquela... Não é agora. Nos anos 70, nos anos 80, telespectadores, professora era um artigo de luxo. Normalmente era casada, o marido bancava a família e ela trabalhava, não reivindicava grandes salários. Ela ficava no salário que era oferecido para ela. Normalizar. Exatamente. Para agregar no orçamento familiar. Aquilo foi e foi. E eu notei que o professor terminou perdendo a credibilidade de todas as reivindicações deles. Então, o que nós vemos hoje é o seguinte. Nunca o professor vai dar essa volta por cima. Porque o professor já está no seu DNA. é a professora que agrega o salário no orçamento da família. Tudo bem. Mudou os tempos. Os professores são outros. Aqueles da década de 70, 80, ou não estão mais dando aula. Mas ficou estigmatizado que o professor não deve ganhar bem no Brasil. Principalmente no Rio Grande do Sul. Isso é uma realidade. Não adianta protesto. Não adianta... Mas é uma cultura odiosa. Mas é uma cultura. É uma cultura odiosa. Odiosa ou não, é uma cultura. Então, temos que mudar isso. Temos que mudar isso. Mas, pô, tudo bem. Tomara a Deus que mude. Como é que você pensa que... É o originário disso aí, Vitorino? É o originário disso. É o originário disso. Chicão, uma península destruída pela guerra, um pedacinho de terra lá na Ásia, se transformou na maior potência de eletroeletrônicos do planeta. Sabe o que acontece? Lá um professor ganha mais que um juiz, sabia? Mas tem que ganhar mais. Na Coreia do Sul. Tem ganho. Mas, Vitorino... 50 anos é pouco. Mas tem que começar já. Sim, é a mesma coisa, Vitorino. O jornalista tem que ser... Começa assim, sala de aula. O jornalista nos Estados Unidos, ele anda de Mercedes, anda de BMW, ele é um citadão. O jornalista do New York Times, acho que é um jornal de tabloide. Não, não. Aqui no Brasil é um cara comum. Não, não. Ele anda num carro comum. Não, não. O jornalista é um... Grande jornalista de grandes jornais, de grupos de comunicação. Mas no Brasil é a mesma coisa. O jornalista aqui de arredação. Então, o senhor sai do jornalista que é assim. O senhor sai do gás. O senhor sai daqui e pega o ônibus, é isso? Querido, eu não pego o ônibus. A dona Magda Beatriz sai daqui e pega o ônibus. Mas eu não sou jornalista. Não, vale passar. Não pega lá. Não, mas é... É jornalista do jornal. Aquele cara que trabalha no jornal. Não, mas... Fofoca. Aquele cara. Chicão. Não é bem pago. Chicão, um terço dos jornais americanos. Muito bem é pouco. Eu pego o carro, mas eu pego o carro porque eu tenho um bairro do meu mundo, né? Um terço dos jornais americanos... Consegui três filhas. Um terço... Três filhas, tá? Para aí, para aí. Não vamos deixar a notícia pela metade e incompleta. Um terço dos jornais impressos americanos fechou nos últimos cinco anos, Chicão. E vai fechar mais. Tem jornalista lá que virou dono de carrocinha de cachorro quente. Mas americano tem vergonha de fazer isso. Não, mas... Não, para um pouquinho. E ganha bem também, Marcos. Para aí, tem carro nos Estados Unidos... É lixo. É empregada doméstica. Ela anda de carro. Com todo o respeito, merece as empregadas domésticas. Mas empregada doméstica chega no carrinho dela lá... 2 mil dólares. Não dá para comparar um país jeca como o nosso com a maior economia do mundo. Não dá para comparar. Todas as profissões estão valorizadas e ganham muito mais. Porque lá é valorizado o trabalho manual. É todo tipo de trabalho. É todo tipo de trabalho. É valorizado. E o sujeito que vem consertar... Principalmente a mão de obra. O sujeito que vem... Magda, o sujeito que vai consertar a persiana lá nos Estados Unidos. Chega com o carro dele e ganha bem. Porque não tem uso lá. É um excelente profissional. Não é à toa que os brasileiros vão para lá e fazem esse tipo de trabalho. A gente tem uma geladeira... Bota fora. Bota fora. Bota fora, né? Porque lá você compra uma boa geladeira por 120 dólares. Aí você vai chamar o cara para consertar em casa, o cara vai te cobrar a visita 150. O carro é muito barato. Bota fora. Bota a geladeira na calçada, atravessa a rua, vai na loja direto. Eu estou comprando uma geladeira nova. É assim que uma economia forte se desenvolve. Não é que nem no Brasil. Tem que ter uma porcaria de um celularzinho de segunda, terceira geração. Custa 1.500 reais. 500 dólares. Agora, sobre a questão dos professores da educação, Chicão. Eu acho sim que tu tens razão. Lá no início eram as mães ou donas de casa que saíram para o magistério e gostavam do que faziam, mas agora a situação é completamente diferente. Agora, desde sempre, a educação nunca foi valorizada e nunca foi prioridade no nosso Mas é uma herança desses anos. Mas é como o Victorino disse, uma hora vai ter que mudar. Como aconteceu na Coreia do Sul, vai ter que acontecer uma hora ou outra, né? Para a felicidade do Marne e Barcelos. Os políticos têm que começar a valorizar a educação, porque a gente só vai conseguir mudar tudo isso se nós tivermos as futuras gerações com uma boa educação. Mas os políticos têm interesse? Não. Não. Essa é a pergunta, então. Quanto mais burro, mais antolhada a pessoa, mais ela é doutrinada a votar em X, Y, não sei quem. Em poucas coisas. Quem mente mais, quem nega tudo que faz. É verdade. Falando em pessoas interessadas e tendenciosas, eu abri aqui o nosso Facebook para ler algumas coisas do pessoal que também fica se manifestando. Chicão, olha o que eu achei aqui. O Dudu de Shangri-La, por exemplo. Esse programa ultimamente está muito chato. A Magda só lê os e-mails que lhe convêm e só lê as abobrinhas que nós estamos cansados de ouvir. Mudem um pouco o foco do programa. A gente também gosta muito de ti, Dudu de Shangri-La. A gente adora. Dormiu com o pé destapado, né? Não. E outra coisa, então, a nossa maior fã, super querida, chama-se Eliane Jardim Reis, que diz o seguinte, tirando a Magda e o Chicão, o programa é bom. Ah! Eliane Jardim Reis, deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui que amor, Eliane Jardim Reis. O Zé e o marido dela estão aqui, ó. Só gaúcho, ó. Tá aqui, ó. Tá ouvindo. Eliane, como tu é querida, mas a gente gosta de ti. Mesmo que tu não goste de nós, continua assistindo o nosso programa, porque é de pessoas assim como tu, que tem opinião e que não gostam da gente e gostam só dos outros que a gente também gosta. Porque aí a gente se puxa pra te agradar, entendeu? Então, agora o Chicão e eu vão tentar melhorar a nossa performance pra ver se a gente chega. Mas não, Peliane. Não, Peliane. Mal gosto. Não, eu vou me esforçar pra agradar ele. Eu vou. Eu vou. Eu não vou. Nós queremos ganhar o prêmio. Não, eu quero ganhar o prêmio. Olha aqui, ó. O Atualidade Espampa vai bater todos os recordes. Mas desde o primeiro ano de existência, ele é finalista do Prêmio Presta. Se a gente conseguir chegar na final esse ano, eu acho que já vai ser maravilhoso. Porque eu acho que nenhum programa conseguiu, três anos seguidos, chegar na final. A gente sempre. Mesmo que a gente não ganhe, não importa. A gente está sempre aí. Chegando na final, esse programa já vai ser o primeiro. Eliane, escreve pra mim já. O que é que eu faço pra te agradar? Se tiver que trocar o meu prêmio pelo programa, eu troco. Isso. Ah, não. É bonita. Já o Mário, aqui no WhatsApp, diz assim, Carla, se tu não leres o meu WhatsApp, não vou mais ver o programa. Como é que é? O Mário diz assim, Carla, se tu não leres o meu WhatsApp, não vou mais ver o programa. Daí ele, é brincadeirinha. Ah, que meu não, hein? Mário, beijo pra ti. E parece que gerenciar o nosso estado não está fácil, não, né? É verdade. Nós sabemos. O nosso governador José Evo Sartori entrou de licença por recomendações médicas a partir desta sexta-feira e volta só no dia 27 de setembro a princípio, né? Ele que tem hipertensão e sofre agora de muito estresse. Deve estar ruim a coisa, né? Ah, ele é tia. Tá, fala. Prêmio Press. Boa noite, amadinhos. Pode-se votar uma vez ao dia por CPF. Beijos para todos. Por dia? É. Uma vez por dia. Mas aí... Nenê, me manda um abraço de ursinho, diz a Naílce Freitas de Castro, que está aqui no Facebook. Manda um ao aluno. Dona Naílce, um abraço pra senhora. De ursinho. Um abraço de ursinho... Como é que é o abraço de ursinho? Ah, não sei. Um abraço de ursinho. É um abraço forte, né? Um abraço de ursinho. Um abraço de ursinho é um abraço mortal. Um abraço carinhoso pra senhora Dona Naílce, tá? Porque o abraço do Grizzly, o famoso urso marrom das montanhas canadenses, esse é... Um abraço de urso panda, eu acho que é mais delicado. Não, o panda é... Ah, o panda é lindinho, né? É bonito. Faz o carinho nele pra ver que ele faz o que a gente faz. O pandinha? É. Não, o pandinha é bonitinho. É mais delicado. Carinha, né? Mudando de assunto, vamos ao voucher do valor de 70 reais da mini cervejaria Devasa. É contigo hoje. Tá bem, tá bem. É contigo hoje. Então, vamos lá. Gustavo Vitorino, tu estás entusiasmado pra fazer a frase hoje? Não, porque a quarta-feira ele reclamou, que eu tava todo emocionado pra fazer. Eu queria a frase do Butão, mas hoje não tem uma Butão. Carlinha, manda um abraço pro Albani Saraiva, Alba, 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 Alba de Embé. Carlinha, manda um abraço pra mim, Alba de Embé. Abraços, Alba. É, isso aí, tá? Então, o seguinte, 999-77-7001, 999-77-7001, esse é o telefone, o número do WhatsApp. Hoje, quem se comunica conosco através do WhatsApp, vai, poderá ser um dos agraciados, ou um dos felizardos a levar o voucher no valor de 70 reais da mini cervejaria Devasa. O Gustavo Vitorino vai dizer uma frase, você tem que reproduzir essa frase da forma, exatamente como ele vai dizer, a palavra Devasa estará na frase, Devasa tem que ir com o D maiúsculo, obviamente, né? Você coloca o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o CPF ou o número da sua carteira de identidade. E a frase é, Gustavo Vitorino? Mesmo com chuva, Devasa cai sempre como uma luva. Oh, que bonito! Mesmo com chuva, Devasa cai sempre como uma luva. Aprendeu como é que se faz frase? Aprendeu? Só se ele põe a Devasa na luva e chupa a luva. Que isso! Pois é, pô! Fica que é de uva! Falei que... Ele tá assim agora. Tá assim. Doutora Magra, eu quero falar a respeito da Copa do Mundo. Posso falar só um pouquinho? Quantos tu quiser, Devasa? Mesmo com chuva, Devasa cai sempre como uma luva. E muito bem. Quem foi? Lucas de Rossi. Muito bem. Lucas de Rossi. Antes do Mário falar... Desculpa, Mário. É que eu me empolguei porque as pessoas não ficam insistindo. Então, assim ó... Lucas Ambrose de Rossi. De Rossi. É de esteio e escreveu tudo certinho, bem bonitinho. Então, você a partir deste sábado ao meio-dia já está apto a aproveitar o seu voucher nos próximos 30 dias. Eu quero mandar um beijo para a presidente do meu fã-clube do bairro Muniz de Vento. Enfim, eu cheguei no Muniz de Vento com um fã-clube organizado. Eu tenho em quase todos os bairros de Porto Alegre. A Sandroca, que inclusive é uma mulher muito bonita, fotografou a Carla Krieger dando uma banda de tarde na Dinarte, Ribeiro. Muito bem. Carla Krieger, minha vida de tarde. Olha, muito engraçado. Muito engraçado. Agora é hora do Mário de Barcelos falar sobre... Futebol. Futebol. Não, não é falar exatamente sobre futebol. Falar sobre a Copa do Mundo. Hoje, na Rússia, foram colocados à disposição os primeiros ingressos. Foram vendidos no primeiro dia 500 mil ingressos. 500 mil ingressos já foram vendidos no primeiro dia. O que que acontece? Claro que os russos são aqueles que compraram mais. Mas quem está em primeiro lugar depois dos russos são os mexicanos. mexicanos, argentinos, brasileiros, chineses, norte-americanos, colombianos, alemães e ingleses. Eu estou impressionado com os mexicanos. O amor dos mexicanos pelo futebol. Eles amam. Olha, o estádio Asteca, eu assisti um jogo no estádio Asteca, como assistir uma torada também no México, aquelas toradas. Eu acho ridículo a torada, sinceramente. Eles gostam, adoram, amam, como na Venezuela também, na torada. Mas, no fim, o camarão já está torcendo para o touro. Ele já está torcendo para o touro. Porque não tem como, né? O touro é irracional. Não tem como. Agora, imaginem quanto vai faturar essa Copa da Rússia. Quantos milhões e milhões. Agora, será que teve tanta corrupção na construção dos estádios lá na Rússia, como aconteceu aqui no Brasil? Eu acho que sim, porque lá também tem um índice de corrupção, né? Um negócio bastante alto. Agora, eu só queria qualificar e classificar. 500 mil ingressos já foram vendidos somente no primeiro dia. Para o final, para a última partida, para a decisão da Copa do Mundo, 40 mil ingressos já foram vendidos. Que sucesso a Copa da Rússia. Agora, eu não sei como é que está... Talvez o Chicão saiba. Como é que está a classificação da CONCACAF, Chicão, para a Copa do Mundo? O México está lá. O México já está classificado? O Costa Rica, praticamente, está lá. O México já está classificado? Já está classificado. Foi o primeiro que está classificado. Costa Rica já está lá. E a terceira vaga há uma disputa. E os Estados Unidos parece que vai pegar, talvez, uma repescagem. Porque o quarto do hexagonal enfrenta o vencedor, o segundo da Ásia, o primeiro da Ásia. Os Estados Unidos vai ficar na repescagem. Ou fora. É uma perda. É uma perda. Porque os americanos representam muito dinheiro, né? Seleção americana, tiraram o Klisman e entrou o Bruce Arena, o time perdeu pouca identidade. O alemão Klisman é um excelente técnico. Ele deve ter brigado com o temperamento. É, mas eu digo o seguinte, em termos econômicos... Não, é ruim para a FIFA, porque a MLS, que é a liga americana, a Vitorino falou certo. Hoje, depois da liga inglesa e a espanhola, é a terceira mais vista na televisão no mundo todo. Sabe o que é isso? Tem o potencial. Tem muito mexicano lá. Tem muito hispânico. Os latinos estão ensinando os americanos a gostar de futebol. Exatamente. Isso aí. Que coisa curiosa, hein? Os nossos telespectadores fizeram dois pedidos aqui no WhatsApp. Um deles é para o Vitorino Celso de Carazinho. Pediu para o Vitorino falar sobre a educação na Colômbia. E o Carlos pediu para o Marvin falar sobre Dostoievski. O presidente Álvaro Uribe, ao mesmo tempo que ele estabeleceu uma guerra aberta contra as FARC e acabou pacificando a Colômbia com uma legislação dura, enfrentou muitas... Bom, ele foi acusado até de ser nazista, de ser reacionário, de ser isso e aquilo. Ele se lixou para o discurso, criou uma legislação dura, enfrentou as FARC e hoje a Colômbia está pacificada. Em relação à educação, ele alterou de forma muito significativa o que aqui no Brasil é a Lei de Diretrizes, né? A Lei de Diretrizes da Educação. Tem uma lei lá, eu não lembro exatamente o nome da lei que é na Colômbia. Ele alterou aquela lei de forma profunda. foi muito atacado até pelo mundo acadêmico colombiano. A Universidade de Bogotá chegou a ter protestos nas portas contra o Álvaro Uribe por causa da modificação que ele fez. Mas ele fez a modificação, alterou o currículo, criou obrigatoriedade, aumentou a carga horária. Dá uma olhadinha no que está a Colômbia hoje. E o Álvaro Uribe mexeu nisso agora, 10 anos atrás. 10 anos atrás e já deu resultado. A gente estava falando da Coreia do Sul. Vê o poder que tem a educação, Magno, no tecido social, para o povo. Mas educação, educação. Não é ideologia de esquerda. Não é núcleo de ideologia de esquerda, de greve, de pichar murro. Não, não, não. Educação, educação. Como nós precisamos do nosso governo. Educação só se consegue à base de disciplina. A disciplina. Por isso que se taxa em disciplinas as matérias que são dadas nas aulas. A disciplina é Y, X, etc. Essa coisa toda. E sobre o Dostoiévski, eu já falei diversas vezes aqui desse grande autor russo, essa grande personalidade. Um homem que nasce de uma família rica e depois se torna humilde pelo seu temperamento, pelo seu comportamento, construindo grandes romances, eternos romances da literatura russa. E os russos sempre tiveram grandes romancistas, grandes criadores de histórias. E Dostoiévski foi um dos principais, um dos seus artífices maiores dentro da cultura russa, exportando para o mundo o seu conhecimento. Ele era um cidadão de aparência feia. Eu tenho uma ou duas fotos dele, já na sua velhice, evidentemente. Ele era feio. E as pessoas que o conheciam não entendiam como é que aquele homem feio, com aquela barba, com aquele jeito displicente de se vestir, fosse aquela personalidade que ele transferia através dos seus escritos, dos seus livros, toda a sua angústia por uma nova vida, toda a sua placidez por uma vida, a sua ambiguidade dentro dos personagens que foram criados por ele. Dostoiévski é considerado, talvez, um dos maiores escritores russos de todos os tempos. Isto que eu estou falando é calcado numa pesquisa realizada dentro dos Estados Unidos. Mais humanamente. Antes de te agradecer o príncipe de Maquiavel, vou mandar um abraço a Cacá Barcelos e o seu filho Mateu. Mateu é hoje o nome da onda para quem vai ter um filho. Se você é mãe, pensa em ter um bebê nos próximos meses. Mateu com dois T, é o nome da moda total. O mundo todo adora esse nome. É italiano, né? É, Mateu. Deixa eu atender aqui, vamos atender a nossa telespectadora Hilda Silveira. Vocês estão lindos, mas ficarão mais lindos ainda se me mandarem um beijo. Pois estou pedindo há anos. Pode ser que hoje eu receba este tão esperado beijo. A Hilda está nos assistindo e faz esse pedido através do Facebook do Atualidades Pampa. Então, beijos! Beijos! Beijos, Silveira. Não precisa mais esperar. Agora está aí o teu beijo, 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 beijo. Já nós temos uma telespectadora aqui no WhatsApp bem sortudo. Foi o primeiro WhatsApp que ele mandou e o primeiro WhatsApp aqui já abri. Carla, me chamo Christian, tenho 19 anos e só queria deixar claro o meu amor pelo programa. Essa é a minha primeira mensagem, mas já assisto o programa há muito tempo. Gosto muito de todos vocês, mas tenho um carinho especial pelo Vitorino e Marta. Aliás, mandei uma mensagem para o Vitorino hoje através do Facebook. Não sei se ele leu. Abraços, Christian. Li, 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 Christian. Achei muito bacana. Foi uma mensagem longa, enorme, por isso que eu não vou ler aqui. Mas muito obrigado pela gentileza e pelo carinho que você dedicou a este programa e a cada um dos membros da bancada. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Você, a partir de agora, faz parte da nossa turma. Elisabeth Gomes, parabéns para o melhor, doutor Vitorino. Olha que maravilha. Obrigado, doutor Elisabeth. Obrigada. Obrigada. Jussara Dickel. Oi, gente bonita. Adoro. Carla e Magda, mas gosto dos outros. Ontem deu uma bagunça, o Vitorino e o Mar me soltou a franga. Soltou a franga, Mar. Eu não soltei franga. Beijos. Jussara Dickel. Fui agredido aqui. Fui agredido. Fui agredido aqui. O Celso de Carazinho completa a informação. Vitorino dizendo, só para complementar, Carla, a grande maioria das escolas colombianas são particulares. Sim, é porque ele iniciou um processo de privatização, mas é que elas não são bem particulares. É assim, foi privatizado o serviço, mas é a... A orientação pedagógica. É a orientação... Não, mas o poder público é que paga. É assim, você tem a vaga, você oferece a vaga, o Estado paga parte dessa vaga e o Estado fiscaliza a prestação do serviço. Então, assim, você tem que ter professores habilitados, você tem que obedecer a certas condições, mas a escola tem gestão privada. E aí é diferente, né? Porque aí tem essa bagunça aí de sindicatos, essas problemações... Então, o que acaba acontecendo? Lá, os professores são funcionários de uma empresa privada que recebe do poder público, que só paga mediante o pagamento dos professores. Então, é um negócio bem, sabe? E tem um negócio também na Colômbia muito interessante que é, não existe escola totalmente privada nem totalmente pública. Você paga de acordo com o seu rendimento. Interessante. Então, assim, se você ganha X, você paga X. Se você ganha muito pouco, você não paga nada. Se você ganha muito, você contribui um pouco mais. Agora, Vitorino... É interessante, tem um ponto de equilíbrio. Eu estive na Colômbia alguns anos atrás e, como eu adoro comunicação e tal, fui visitar a Caracol. Caracol é Cadena Radial Colombiana. Rádio Caracol. Até dei uma entrevista lá, colocaram no ar lá, conversei, contei algumas coisas. Espanhol? Sim, eu hablo, hablo perfeitamente bem, né? Olha! Por supuesto! E aí... Isso cantando um bolero deve ser uma coisa, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a conversar com o jornalista, o pessoal da rádio lá, eles produzem novelas e as novelas fazem sucesso, até nos Estados Unidos as novelas colombianas. Sim. Novelas das mulheres colombianas são muito bonitas. E eles, eles copiam muito o rádio americano. O que que o rádio americano é? O rádio americano é um rádio muito segmentado. É um rádio, tem o rádio chamado rádio personality, que é a personalidade do ar, que é o cidadão que conversa, que conta histórico, como a gente faz aqui no Brasil, em algumas rádios, e o outro rádio de jornalismo. E eles copiaram isso naquela oportunidade. Hoje o rádio já sofreu uma grande modificação nos Estados Unidos. Rádio satélite, etc. Você paga 30 dólares por mês, recebe 100 estações de rádio lá em Nova Iorque, qualquer cidade dos Estados Unidos. Mas voltando a Colômbia, é um país belíssimo, mulheres lindas, tem um lugar chamado Montserrat, Montserrat, como nós temos aqui em Porto Alegre. Você sobe num bondinho lá em cima, tem uma vista da cidade de Caracas realmente maravilhosa. Pratos maravilhosos. Eles gostam muito de cerdo lá. Cartagena, uma delícia. É cerdo. O senhor já comeu cerdo? Não. Agora, quem teve hoje numa audiência de custódia, sabe quem foi? Quem? Joesley. Coitadinha. Esse é um cerdo. O Joesley foi pra audiência de custódia, disse que foi bem tratado pela polícia e tal. E é que disse que foi tratado. Diz que não fez nada, que é inocente, claro. Sim, que enfim, como a Magda disse, ele foi enganado, sim, porque acabou tendo contato com grandes bandidos, né? Essa que é a realidade. Mas só que não, né? Ele não foi enganado porque, vamos combinar, mas a informação é que exatamente o juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal, decidiu que ele ficará em prisão preventiva. É, transformou a temporária. Transformou a temporária. É, exatamente. Deixa eu passar uma informação aos senhores. O laudo descartou a existência de bactéria em centros de fatiamentos da rede Zafa. Todas as lojas de Porto Alegre voltaram a ter atividade liberada para vender os produtos. A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre confirmou na tarde desta sexta-feira que foram negativos os laudos para a presença da bactéria, listéria, darará, aquela, tá? Nos centros de fatiamento da rede de supermercados África. E aí tem a empresa, a Colab, que é um laboratório, também o Centec, apontaram que não havia presença do micro-organismo em nenhuma das lojas. E a Secretaria liberou todas as unidades de fatiamento de febre. Assim, todas as lojas Zafri da capital estão com atividade liberada. Então, só para lembrar, o Grupo Zafri teve as unidades de fatiamento e processamento fechadas preventivamente, uma atitude até da própria empresa. Então, agora, depois de tudo isso, né? Conforme a rede de supermercados, a unidade de processamento que atende o hipermercado, o Brasil, as lojas, nenhuma delas teve o resultado positivo. Só relembrando, com a simples suspeita, a rede, todo o grupo, parou de ver, fechou as suas unidades, parou de vender, recebeu todos os produtos que tinham sido vendidos, todos devolveu o dinheiro ou trocou por mercadorias, mesmo sem saber o resultado. Tudo, tudo. Interessava, você não precisava... Uma empresa honesta é assim. Você não precisava nem provar que tinha comprado na rede Zafri. As pessoas pegavam o que tinham em casa, iam em qualquer loja da rede Zafri, do Grupo Zafri, ia lá, devolvia ou recebia o seu dinheiro de volta ou trocava por alguma outra coisa, tá? Então, foi assim que o grupo resolveu. Agora, tudo esclarecido. Dessa forma, todas as lojas agora... As lojas voltaram a comercializar os produtos. Já a unidade plana ficou com o processamento suspenso. Vai fazer verificação e tal. Então, agora está esclarecido. Assim é que age o Grupo Zafri. Age assim, não disse nada, não se manifestou, só deu aquele... Avisou todo mundo, não perguntou nada para ninguém. Você chegava em qualquer loja do Zafri com o que você quisesse. Você podia ter comprado no boteco da esquina. Você chegava lá, vinha devolver, ia no caixa, recebia o seu dinheiro ou você ficava com o crédito como você queria. E não tinha absolutamente nada. Ótimo, né? O respeito que eles têm com o cliente. O cliente merece... É por isso que o Grupo Zafri... Cresce. Cresce. Cresce, cresce. Em São Paulo, em qualquer lugar deste país, querem nos seus shoppings ou querem shopping com o Grupo Zafri, o Grupo Zafri tem respeito. Essa é a imagem do Grupo Zafri. Em primeiro lugar, o cliente. É, mas eu queria saber, depois de todo esse barulho que fizeram, quem é que vai... Ninguém vai fazer nada. É porque, sabe, aquela coisa de internet... Não, mas é isso que eu digo, é isso que eu digo. A internet, as redes sociais, é isso que eu me lembro. A primeira coisa que eu disse aqui no programa... Ah, era aí. Calma, devagar. Eu não disse absolutamente nada. Devagar. Eu ia levar pau. Ah, porque é patrocinadora, porque ela é amiga do dono. Eu não disse absolutamente nada. Dona Magda, posso falar nos aniversariantes? Por favor, vamos lá. Bom, o primeiro aniversariante, uma figura conhecida de todos nós, no mundo inteiro conhece, Marco Polo, né? O italiano, que fez a sua viagem, a famosa viagem à China e trouxe especiarias e trouxe para a Itália da época, a cultura chinesa mostrando como seria a China. Esse foi um grande viajante, se é que eu posso usar esse termo. É o dono daquela empresa de ônibus? Isso. Marco Polo, exatamente. Marco Polo, né? Fabrica ônibus, carrosserias de ônibus. Porfirio Díaz foi presidente mexicano, general mexicano. Este homem passou a história por uma frase que ele disse, além de ser presidente dos Estados Unidos mexicanos. ele disse o seguinte, pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Essa frase, o Vitorino, essa frase marcou a existência deste senhor. Ettore Chicantofane Bugatti, empresário e engenheiro italiano, que faleceu no ano de 1947, criador do carro da famosa Bugatti, né? Bugatti é o carro mais rápido do mundo, fez 424 km por hora, com o piloto Pierre Raffanel e Le Mans, da reta grande de Le Mans, e é do grupo Volkswagen Bugatti. Bugatti é um carro raríssimo. Caríssimo? Puxa! E vamos falar agora dessa mulher extraordinária, né? Chamada Agatha Christie. Eu fiquei impressionado com o número de livros que essa mulher vendeu no mundo inteiro. Os livros da Agatha Christie foram editados em 100 línguas no mundo inteiro, em 100 línguas. a pesquisa que eu vi, diz que ela vendeu mais de 4 bilhões de livros no mundo. Nossa! Ela vendeu quase tanto quanto a Bíblia. Eu fiquei impressionado. Não gasta a população do mundo. Sim, é metade da população do mundo. É impressionante que essa mulher vendia de livros. Era uma mulher, uma dona de casa, que se transformou. Era gênio, era genial, e se transformou nessa grande figura, Agatha Christie. Os direitos autorais dela dão até hoje. O grande cineasta francês, Jean Renoir, fez alguns clássicos, filmes cultes. E ele era filho do grande pintor culte. Ai, olha demais o filme culte. É, filho do grande pintor Renoir. Eu vi até um quadro. Conhecido intimamente como Renoir. É, pode ser também. Renoir. Conhecido intimamente como Renoir. O meu querido amigo Antônio Abujan. Antônio Abujan. Ele falecido, evidente. Ele era uma... Ele fez seu curso de filosofia aqui em Porto Alegre. E começou a trabalhar no teatro, ser ator aqui em Porto Alegre. Depois voltou para São Paulo e se transformou na grande personalidade, aquele temperamento bem de virginiano, do contraditório, do nilismo, essas coisas todas. Cartesiano. Antônio Abujan. Um grande entrevistador. Justamente pelas perguntas ácidas que ele fazia e a cultura geral que tinha o Abujan. Ele era realmente maravilhoso. O ex-presidente argentino Fernando de la Rua. Ela hoje completa 80 anos de idade. A Lia Luft também está de aniversário hoje, a nossa escritora de Santa Cruz do Sul, que reside hoje, eu acho que no Rio de Janeiro e aqui em Porto Alegre também. Editou muitos livros, começou a sua vida fazendo traduções de inglês e de francês, se não me falha a memória. A Carmen Moura, esta mulher, fez muitos filmes com o Pedro Amoldova, o craque do cinema espanhol, uma grande atriz espanhola. É a senhorinha dela, não é? Isso, ela é de 45, 72 anos. É a senhorinha também gosta dela. Oliver Stone é outro grande cineasta americano que está de aniversário no dia de hoje. E esse que eu vou falar agora, sou fã. Tommy Lee Jones, que ganhou o Oscar para o filme O Fugitivo. Eu gosto dele pela personalidade dele, mas pelo grave da voz dele. Ele tem uma voz realmente fantástica. Ele matou Harrison Ford nesse filme O Fugitivo. Matou, acredito, no sentido de aparecer, né? Ele se estacou, né? Isso. A Gabriela Ribeiro é uma atriz mexicana espetacular. Fez muitas novelas também na televisão. A Fernandinha Torres, filha do Fernando Torres e da Fernanda Montenegro, completando hoje quantos anos? 52 anos. Bom, terminaram os aniversariados, são esses. Mas não terminou a admiração que os telespectadores têm por você, Amado Marcelo? Por quê? Adoro o programa, diz a Nancy Fernandes. Todos muito inteligentes. Mas o senhor Barcelos, que é você... Muito obrigado. Ganha de todos. Não ganha. De Uruguaiana. Manda um beijo para mim. Manda para Nancy Fernandes um beijo. Um beijo. Como é o nome dela? Nancy Fernandes. Nancy Fernandes de Uruguaiana. E um abraço, beijo para Nancy, um abraço para a família, o doutor João de Graz e a esposa lá em Uruguaiana, que nos assistem todos os dias. Na sequência, a Hilda Silveira diz assim que vai dormir cantarolando. Tão feliz que ela ficou, que a gente mandou beijos para ela. Que vida, Gamora. Eu queria deixar o Guilherme de gravata aí também feliz lendo o WhatsApp dele. Boa noite. Protesto. Mando várias mensagens e vocês nunca leram no programa. Já estou achando até que é pessoal. Não, não. Obviamente é uma brincadeira. Os assisto todos os dias e gosto muito do programa. Abraço enorme a todos da bancada. Guilherme, gravata aí. E a Rose, Eloi ou Eloi, não sei exatamente a pronúncia, mas eu usei as duas. Uma delas eu vou acertar. Adoro todos. Me mandem beijos. Eu sou a Rose de Cruz Alta. Rose de Cruz Alta. Beijo. Beijo, Rose. O Magda, a gente falou um tempo atrás aqui no programa dos 23 filmes brasileiros que estavam concorrendo a uma vaga como o melhor filme estrangeiro do Oscar, né? E hoje saiu o vencedor. E não foram nenhum dos filmes que a gente estava pensando, o Marne. O Marne achava que era o Como Nossos Pais. Isso foi. É, né? Que ganhou seis quiquitos no Festival de Cinema de Gramado. Não, foi o filme do Bozo. O filme Bingo. Como é que é o nome do filme? Do Bozo? Do Arlindo Barreto. É uma história um tanto intrigante, né? É, hoje ele é pastor evangélico. É, pastor? Não sabia. Mas é a história de um homem que ganhou a oportunidade de viver um astro da televisão, né? Um apresentador de TV, mas como palhaço, na qual ele não poderia falar quem ele era e revelar a sua identidade. E aí vem a frustração, né? De que as pessoas não reconheciam ele na rua, não sabiam o que ele era. O conhecido era o Bozo. O conhecido era o Bozo. E se ele dissesse que era o Bozo, ninguém acreditaria. E não poderia dizer porque tinha no contrato. E aí é toda a história dele caindo, né? Na frustração, bebendo, usando drogas, na prostituição. Olha que interessante mesmo. É bem interessante o filme. Chama a atenção, esse filme foi inspirado numa entrevista que um ator deu, um ator inglês deu, o ator que fazia o senhor Smith nos filmes Matrix. Aquele ator fez um filme que não aparece o rosto dele e ele ganhou o Bridge Awards de cinema, que é o filme V de Vingança. Ah, sim. Que ele faz o filme inteiro com uma máscara. Esse filme é muito interessante também. Ele faz o filme inteiro com uma máscara. Ah, com a Nathalie Portman? Isso. Com a Nathalie Portman e é só a voz dele. E ele ganhou um negócio inédito, ele ganhou o Bridge Awards de cinema sem mostrar o rosto na tela. Sem maquiagem, sem nada. O filme inteiro... Você não aceitaria fazer um filme sem pensar no seu rosto? Sempre que eu sou muito feio, né? Até que ficaria melhor se fosse uma máscara bonita. É do que é longe. Você não é muito. Hoje em dia a internet facilita isso, né? Você é muito feio. Você é só feio. Só feio. Hoje em dia a internet facilita isso. As pessoas conseguem descobrir quem está por trás das máscaras e das pinturas, né? Antigamente não existia. O filme Vê de Vingança é um filme muito legal. O Bozo é muito bom. Essa é parte da minha infância, né? Ele sempre trouxe tanta alegria para as crianças. Quem diria que atrás do Bozo tinha uma pessoa infância. E vários atores fizeram o Bozo. Ele não podia aparecer de cara limpa, é. E vários atores fizeram o Bozo. Mas este filme foi inspirado em Arlindo Barreto, se não me engano, foi o primeiro ator. Existem alguns contratos artísticos assim que a pessoa não pode mostrar o rosto. Quer ver? O Loro José. É o Loro José. O rapaz não pode ser fotografado. Faz parte do contato. Ele não pode ser fotografado. Aquele louco do Silvio Santos que faleceu. É. O Lombardi. Também não podia ser fotografado. É interessante isso. Cria no imaginário popular uma identificação com a voz, uma identificação. Que é bem legal isso. Eu acho legal. É. É. É coisa do mistério, né? Aliás, Magda... Só que eu tenho uma curiosidade. Eles ganham, assim, o suficiente para isso? Sim. Eles têm... Será? Será? Eu acho que não. Claro que não. Eu acho que é isso que frustra. Claro que não. Será que é isso? Porque se o cara tivesse tudo isso e ele ganhasse, isso fosse uma coisa famosa... Vinde a imagem também, né? Vinde a imagem, entendeu? Mas é que o dinheiro não compra tudo também. Mas é que esse ator, por exemplo, que fez... O reconhecimento é muito mais importante para muita gente. É. Mas esse ator que fez o V de Vingança, ele é um ator conhecido, né? Sim. Ele é um ator inglês conhecido. Eu não lembro o nome dele. Alguém pode me ajudar. É o ator que fez o Sr. Smith, aquele personagem do Matrix, aquele que era um personagem virtual, sempre de roupa preta, coisa e tal, com terno preto assim, óculos escuros. É o Hugo... Isso, o Hugo... O Weaving. O Hugo Weaving. É o Hugo Weaving, isso mesmo. É um ator inglês muito famoso. Fez vários filmes, enfim, fez... E ele é... Ah! Ele ganha o prêmio só pela máscara. Sei quem é. Usando a máscara, direto. Ele fez outros filmes também. Fez a trilogia O Senhor dos Anéis. Ah, então eu devo saber quem é. Não, ele é um ator conhecido. Você mostrando a imagem assim. Ele fez a Priscila, a Rainha do Deserto também. Esse aqui, ó. É, isso mesmo. Ele fez a Priscila, a Rainha do Deserto. É meio estranho. Foi um dos três, um daqueles três personagens transformistas de Priscila, a Rainha do Deserto. Fez vários filmes. Ele é um ator bem... Ele fez o Hobbit, Transformers. Isso, o Hobbit, que é o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis fez Transformers também. Ele fez uma porção de filmes, ele é bem conhecido. Vitorino, eu sou apaixonado pela Natalie Portman. Que moça bonita. Percebemos, né? Ele sabe todos os filmes que ela parece. E ela tem um jeito de sorrir safado. Ela tem aquele jeito impositivo e tal. O Vitorino acha que ela é muito baixinha, porque até eu falei um dia... Não é um problema com as baixinhas? Não sei. O Vitorino tem problema. Ele tem perdido algum caso amoroso com alguma baixinha e a baixinha xingou ele, fez alguma coisa que ele não gostou. Será? Então, ele tem esse problema, ele não projetou isso. Vamos mostrar o ator... A baixinha até que é legal. As baixinhas são legais, porque... Porque se não fica aquela coisa que é uma conversa só nossa... Essa foto de barba não parece tanto. Tá, mas é esse aí, né? A senhora não ouviu o que eu disse aqui. Mas é esse aí, ó. É bom ela nem ouvir. A senhora não ouviu. Só repita, por gente. Não, não ouvi. É bom ela nem ouvir. Repita. Vai acabar o programa. Vai acabar o programa. Não, deixa então, tá? Não, tá? Tudo bem. Agora eu quero aproveitar, já que nós estamos mostrando coisas aqui no... Sim. No... No computador. Eu quero que o Chicão fale sobre... Tu lembra, Chicão, que tu falasse sobre o... O teu... O teu... Lançar? Não, é que eu tô lançando agora em novembro em Punta deleste. Punta deleste, é? Da camisa XT. Que é um velho sonho meu, tem um nome de camisa. Já foi nome de óculos, nome de design. Um monte de tudo, de carro até. E a camisa XT vai ser produzida pela Gola. E ela vai ser uma camisa numerada. Vai ser apenas 100 camisas por mês, numerada com caixa. Que não existe mais camisa com caixa. É raríssimo. A caixa ficou no passado, Bagra. E a camisa vai... Todas as camisas vai ter uma foto da modelo. A camisa vai ter um nome. Camisa Coleção Porto Zuelo Verão Punta deleste. Camisa Coleção Conrad. Camisa Coleção Brava. Isso aí... Eu tô partindo com uma... Assim, uma exclusividade da exclusividade. Entende? Sabe? Então, isso é... Hoje tu usar uma camisa do Dalí não é uma coisa que todo mundo tem. É falsificada em tudo que é lugar. Então, uma camisa assim vai ser igual uma Lamborghini. Uma camisa... E detalhe, vai ser numerada. Uhum. E todas as coleções vão ser coleções assim com... Poucas cores. Sabe? Sim. E eu organizei, depois de uma pesquisa até pra dar pra Carla, 15 pessoas que trabalham nisso. O coach, o Dado Schneider, mais uma modelo, estilista de sapato. Qual seria o logo mais legal? E chegamos à conclusão de dois logos. Entende? Estão aqui no computador. Tem uma explicação esses logos até. Vamos mostrar. Mostra aí. Mostra aí pra gente poder entender o que o Chicão tá querendo dizer. Esse logo da esquerda que o telespectador tá vendo... Da esquerda do vídeo. Do vídeo. É um X com T. Ele lembra um pouco uma cruz templária que a minha família veio da Toscana de Florença. E esse logo é aplicado nas camisas mais claras. O outro logo, XT com T atrás do X. Por quê? Porque o nome da camisa é XT. Então, não poderia ser TX. Então, esse logo foi complicadíssimo pra fazer. Quem fez toda essa arte foi a Martins Andrade, depois de 15 dias de pesquisa. Foi um trabalho muito interessante. Escolheu dois? Dois pra aplicar em dois tipos de camisas. Alternar. Tá aí, Chicão. Só vai ter camisa masculina? É, no início só masculina. Embora... É muito bonito. Embora a camisa... A mulher... O primeiro eu gostei bastante. A mulher tá se usando muito. Eu acho mais legal o primeiro. O primeiro eu gostei bastante. O primeiro que ele mostrou ali do seu templário que ele... É, eu gostei mais do primeiro. Agora, o que a mulher tá usando de camisa... É interessante que a Jéssica falou, sabe? Camisa de manga comprida, amarrada... Mas eu gosto de camisa de uma mulher... Muito... Tanto quanto o homem, sabe? Ela tá lá, ó. Como é bonita aqui. Coloca ali no vídeo, por favor. Muito bem. Muito bem, Chicão. Muito bem, Chicão. Claro que seja... Sucesso... Sucesso... Opa! O sucesso é vender pouco e pessoas bonitas usarem. É a teoria da Lamborghini. E não a teoria da Volkswagen. O Chicão tá sempre se motivando, sempre procurando uma coisa nova pra fazer. Eu acho que sou o Chicão... Agora, falando sinceramente, admirável. Porque você não para no tempo. Isso é uma teoria que o Mick Jagger, uma vez deu uma entrevista, disse que o mais difícil é a reciclagem depois que tu chega no patamar. É a resiliência. Reinventar. Resiliência. Sai na televisão, sai na rádio todo dia. Tu tem que estar sempre te renovando. É difícil isso aí, sabe? Porque quando tu não te renova, tu fica pra trás. Esse é um mercado muito competitivo. Principalmente na noite. Mas com o senhor ninguém compete com o senhor. Muita gente compete com o senhor? Compete. Hoje no mercado seria uma... Claudio Andrade compete com o senhor. Não, não. Claudio Andrade a linha atrás. Eu sou uma Red Bull. A Red Bull disputa a prova, mas talvez não ganhe o campeonato. Mas eu sou o protagonista. Eu junto com a Ferrari e a Mercedes. Isso é muito difícil. Sabia que... Eu sou provocador. Aproveitar essa deixa que tu deu pra mim. Sabia que eu sou o único comunicador que tô há 35 anos no ar completo no ano que vem. Na televisão. Na televisão. Todos os dias. O segundo lugar é o Bibo Nunes. O Bibo Nunes ficou dois anos fora. O pessoal começou... Que eu comecei com eles. Daut, Renato Pereira, Tatá, Tatá Croves. Até homem. Homem. Todos os dias foi homem e homem. Todos os dias não. Foram os dias que tu trouxe um atestadinho aqui. Para que eu venha e receivedo? Já tá esperando. Eu não testava. Já fez regression sempre em mim. Mas vai bem, para vencer você! Não. Como mais é a triade de você e lá já... Não, mas eu achei legal isso aí. Um dia eu cheguei num cara e fui falar com ele sobre um negócio e perguntou, me mostra o teu portfólio. Meu portfólio é a minha cara. Ninguém engana ninguém nessa cidade mais desconfiada do Brasil, 35 anos todos os dias. E todo mundo te conhece, né, Chicão? Todo mundo conhece Chicão Toffoli. O nome é mais conhecido que a pessoa, eu sou mais conhecido que os comunicadores de outros canais de televisão que tem mais audiência até. É, é verdade, Chicão Toffoli. O cara de uma ajuda é muito... Nós temos uma celebridade no programa, isso? Entre dois carros. Dois carros. Dois carros. Não é a Mercedes, essas coisas que tá acostumado. Não, nem tem carro. WRV. WRV. É um carro... Tá certo, né? WRV ou a 2008 Peugeot? A WRV não é um carro da... Da Honda. Da Honda. Tem a CR-V, tem a WRV. A WRV, ela é uma minivan do tipo crossover. Eu prefiro. Tu tá falando do 3008, né? Dois. Ela usa a plataforma do CIT. Na verdade... Eu acho que aí é um empate. Plataforma com a APAT. Pô, vai deixar eu falar? O que é isso? O cara tá uma hora fazendo comercial. É, mas elas... Eu vou responder com a explicação dele. Eu acho que aí é a mesma coisa... Só vendeu. É a mesma coisa que você... Ah, ele tem que dizer o que é o carro e vai dar... Não, não, não. Os dois carros são tão similares e tão idênticos... Não, não. Eu acho, na minha opinião... Qual é o carro aí? São SUVs, Verde, segmento, WRV e o quê? E o Peugeot 2008. E o Peugeot 2008. São mais ou menos parecidos. É um SUV. Eu escolheria o Peugeot, porque eu acho que... Nenhum dos dois, primeiro. Mas entre os dois, eu pegaria o Peugeot, porque eu acho que o Peugeot tem mais glamour, mais coisinha dentro, ar-condicionado, perfumado. E acho o Honda produto. Eu não gosto de coisa de produto, eu gosto de grife. Acho que o Peugeot é mais grife. Tá, começa por aí. Nenhum dos dois é SUV, os dois são crossover. Qual é a diferença? O SUV é Sport Urban Vehicle. É só o nome. Veículo esportivo urbano. Não estou conseguindo saber. Por ter uma estrutura, o chassi é reforçado, ele tem estrutura tubular, ele tem barra anti-torsão. O SUV é mais resistente. Tem uma estrutura mais forte, é mais pesado. O crossover é um carro urbano que você bota um chassi em cima mais alto, levanta a suspensão e torna ele um pouco mais confortável de dirigir. Esse é um crossover. O SUV seria um estágio mais adiante. Esses dois que você falou são crossover. Um é com base no 208 da Peugeot, mesmo motor, mesmo a caixa de transmissão, suspensão levantada. E o outro é com base no seat da Honda. São esses dois carros com suspensões altas e uma carroceria crossover. Ok. O Honda Fit, né? Na verdade, ele é um Fit com o mais moderninho. A camiseta. A camiseta. Todos os dois. Ele está mais... Ele está mais pro... Ele está mais pro... Não, mas aí ele vira uma mini caminhonete. Olha bem. Ele está mais pro... Ele está mais pro seat do que propriamente pro fit, tá? Está mais pro seat. Eu, entre os dois, assim, eu acho mais bonito o Peugeot. É mais equipado. Só que tem um problema. Na hora da revenda, a marca Honda se supera. A Peugeot tem problema nas revisões, que são bem mais caras. Caríssimo. Caríssimo. A história dos quatro marchas também, né? As revisões são caras. É. A caixa automática da Peugeot é quatro marchas. Mas é uma caixa derivada daquela caixa da Porsche do 307. Uma excelente caixa de câmbio. A do Honda, não. É cinco marchas derivadas do Honda Civic. O Peugeot é ser vendedor de carro. Já faz ideia que eu já fiz na vida. www.revistapress.com.br barra prêmio PRESS 2017 barra voto popular. É isso? Dona Magda, a senhora viu a diferença minha do senhor Vitorino? Pois não. O senhor Vitorino atravessa um assunto que eu estava falando, ele tendo razão ou não, acho que ele teve uma explicação técnica muito mais do que eu, porque eu não faço uma explicação técnica. Pois não. Eu faço uma explicação lúdica das coisas. Sim. Eu tenho uma visão de grife, não uma visão de técnica. Pois não. Sabe? E ele disse assim pra mim, é, o rapaz ali ficou falando meia hora dele. Eu fico o programa todo dizendo, vote no Vitorino e ele foi lhe cabal de mim. Sabe por que isso, externa? Fair play. É. Pois é. Esse que é o sucesso que eu fico aí. Pois é. Pois é. O Dona Débora tem sucesso na esquina. Como é que é? Dona Débora, feliz aniversário pra senhora. Obrigado pela mensagem carinhosa. Em nome de toda a bancada da Atualidades Pampa, feliz aniversário, muitos anos de vida. Dona Débora Yeager tá completando mais um ano hoje. Muito obrigado pela gentileza e a sua mensagem pra todos nós. Um abraço. Só um vácuo pra você. Posso falar? A vontade. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Pô, você vem sempre aqui? De vez em quando. De vez em quando eu dou uma passada aqui. Como diz a Jéssica, não trouxe uma testada mesmo. Uma testada. A testada eu nunca trouxe. Uma testadinha. Nunca trouxe. Graças a Deus, né? Respondendo aos nossos telespectadores, como faço para votar? Tu quer ser mais cedo, meu filho? Não, eu tô perguntando. Não, mas é que tu tá com uma pressa, já perguntou pros meninos, os meninos já fizeram... Mas eu não perguntei pra eles. Não, mas eles já fizeram sinal e tal. www.revistapress.com.br barra prêmio press 2017 barra voto popular. Aí você vai achar Getúlio Vargas, Charlie Chape, Rubai Voss. Não vote neles porque eles não estão concorrendo, tá? Aí você vai, vai, vai. Aqui você vai achar voto popular e voto profissional. Você vai no voto popular. Voto popular. Voto popular. Aí vai lá. Muito bem, regulamento e tal, barará, barará. Aí você vai aqui, você vai colocar o seu CPF, tá? Então aqui é em quem você vai votar e aqui onde... E aí você vai e vai procurar melhor programa de TV, vai procurar melhor apresentar comentarista de... É que eu não sei que tempo a gente tem. Tem tempo? Tá, vamos ver. Tá, vamos ver. Vamos lá. Eu sei. Parei só um pouquinho. O 6 é o Vitorino, comentarista de televisão. Então, você vai escrever Gustavo Victorino, Victorino, TV Pampa, certo? E depois você vai lá. Melhor programa de televisão do ano, ó. Atualidades Pampa, TV Pampa, certo? E aí, pá, a gente vai ganhar o Prêmio PRESS 2017 junto com você. Você acha que ficou muito chato, né, a campanha? Não, mas pode. Vem direto e objetivo. Vem direto e objetivo. Um beijo final de semana pra todos vocês. Votem, 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 votem todos os dias, tá? Toda hora. Beijo. Obrigada. Bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau.